E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo mano, a vez eu trago pra vocês mano o Sword Artcraft Dessa vez eu tô sozinho aqui mano, porque eu preciso upar hoje pra eu poder alcançar a dúvida que ela está um pouco mais forte que eu, correto? Então nesse episódio eu quero continuar focando as missão até eu pegar no mínimo o level 11 Falta um level, então não vai demorar muito, vai ser fácil e a Lina vai aprender uma nova habilidade Eu tô muito ansioso pra saber que tipo de habilidade é essa e o que ela vai fazer, se é útil, se não é útil Mas enfim, se você gosta dessa série mano, não esqueça de deixar aquele like Lembrando que hoje, dia 10 de abril, vai ter uma série nova no canal às 18 horas, que é a série Tokyo Ghoul, beleza? Então se você gosta dessa série, deixa aquele like e não deixa de se inscrever no canal aí pra você não perder nenhum vídeo meu Então bora pro vídeo! Mano, bom, eu já, eu preciso agora é ir na caverna dos pigmans Porque no último episódio, quem não sabe, eu peguei uma missão aqui que eu tinha que comprar leite, eu já comprei E eu precisava pegar 3 carnes de porco E tem uma caverna de pigmans bem aqui no começo Então eu preciso vir aqui nela Pra estar pegando essa caverna de porco e poder estar completando a minha missão O problema... Não, não, isso aqui parece, parece boa Ai, 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 tem um bicho me atacando de longe Sai filho da mãe! Tem uns bichos tão chatos Tem um bicho novo, que não tinha antes não Falar a verdade pra vocês Mas, enfim, deixa eu vir pra cá E vamos que vamos Porque nós temos que upar rápido Pra eu poder estar criando o nosso clã Nossa guilda Pra nós estar entrando naquela torre Onde tem aí 100 andares Pra nós estar completando Enfim, é o que nós consegue Mas deixa eu ver o que eu tenho Esses arcos aqui eu vou jogar fora E se não eu vou usar, porque é bom pra identificar Eu já vou dar uma identificada ali Essa aqui é melhor que a minha E a minha é o que? É fast, very fast Ó, isso aqui é mais rápido ainda Caraca, mano, tem um bicho me atacando aqui Que isso? Que isso? Olha isso Sai! Sai, sai! Sai, bicho! Meu Deus! Meu Deus, eu não... Pera! Eu tô sem meus itens Que raiva! Corre, maluco! Nossa, o tanto de bicho que tem aqui Deixa eu ver se eu consigo Aí Deixa eu ver por que eu não posso usar isso aqui ainda Ah, eu preciso de agilidade Então vamos estar colocando em agilidade aqui Primeiro, mano Vamos fazer uma limpa nesse meu inventário Porque tá uma bagunça total aqui Pelo amor de Deus Deixa eu vir aqui Deixa eu fechar essa portinha pra zumbi não vir me atrapalhar E vamos vir aqui Deixa eu ver aqui Eu tenho que identificar isso Tem algumas coisas que eu tenho que jogar fora Eu vou vender Não, não, na verdade Deixa eu... Ai, meu pai Pega, pega, pega Pega o dinheirinho Beleza Eu tenho que identificar algumas coisinhas Muita coisa, na verdade, eu tenho que identificar Então vamos identificar aqui Eu tenho que identificar isso Eu tenho que identificar isso Isso Eu vou identificar Hum, só isso aqui Eu não tenho mais o que eu estar identificando Eu vou re-identificar isso aqui pra ver se veio melhor Então vamos embora Vamos lá Vamos ver o que eu vou conseguir Hum... Ok Esse aqui parece ser bom Esse parece ser o mesmo que eu tenho Esse aqui eu não tenho Esse aqui É pra que level? Level 3 Boa, eu posso estar utilizando Deixa eu ver se isso aqui veio bom Ó, veio com... No máximo De stealth Boa Agora sim Mas só preciso colocar agilidade E ficar melhor ainda Deixa eu ver essa aqui 6 XP 5 XP O meu ainda é melhor Então eu posso estar tirando isso aqui Colocando isso aqui Posso estar tirando essa calça aqui E colocando isso aqui Agora está... Nossa senhora Nossa Que isso aqui? Tem uma... Que isso? Nossa Um negócio meio que secreto, mano Porque meio que se passa sem perceber ali Que massa, mano Que massa Tá, vamos voltar aqui Que eu tenho muita coisa pra estar fazendo ainda Deixa eu... Eu vim aqui E já colocar em agilidade Que é o que eu não tenho muito Cadê? Agilidade Agility Deixa eu pôr... Pôr todos os meus pontos em agility Beleza Agora sim Nós temos mais agilidade E eu posso estar utilizando essa faquinha Que é muito mais rápida E bem mais forte Vamos estar vendendo alguns itens Pra nós estar podendo limpar nosso inventário Mano Tá uma bagunça total isso aqui, mano Beleza Tá vendido E agora vamos entrar ali na caverna dos porquinhos, mano Nas cavernas dos porquinhos E pegar e eliminar e já completar nossa missão E rumo a nível 11 Porque nós precisamos ficar fortes logo Então deixa eu vir aqui Só que eu tô com medo, mano O problema é que tem um cara aqui, né? Olha o cara Tem um cara aqui já, mano Deixa eu... Tá, tá, tá Preciso pegar Carne de porco Carne de porco Preciso pegar carne de porco Ah, tem uma carne de porco aqui Será que eu consigo pegar? Não, não consigo ainda pegar Mas eu vou ficar aqui porque é bem aqui que nasce Acho que o principalzão Aqui, aqui Mata, mata, mata Mata, mata, mata Matei Dropou? Não Tá Precisamos arrumar esses drops Ai, peguei uma aqui já Perfeito Eu preciso de... Deixa eu ver quantas Hum... Ai, ai, ai Ferrou, ferrou, ferrou Sai, sai, sai Sai Foi O louco Bicho traiçoeiro Vamos ver aqui O que é isso aqui? Ruim Hum... Eu preciso de quantas? Eu preciso de quantas? Três Tá, eu preciso de três Então vamos ficar aqui até... Acho que esse aqui que dropa Nossa Não sei se esse aqui que dropa Foi Foi eliminado Não, não dropou Tá, vamos matar tudo aqui até vir Espero que não demore muito Nossa Bicho tão forte, fi Você é louco? Deixa eu já ficar aqui com a minha poçãozinha já Beleza Cadê? Vou tocar o que eu quero Chief Danger É Nossa, esse bicho ataca de longe ainda Filho da mãe, toma Toma Você também Toma Deixa eu ver Nossa, peguei uma só Rapaz do céu Isso aqui vai ser chato, mano Vai ser chato Vamos ter que ficar um bom tempo aqui até vir Que ódio Que ódio Demora Demora Mói Mano, bicho Tô forte pra caramba Foi Será que eu dropou? Dropou? Não Dropou, dropou Beleza Só preciso de mais um Hum... Vamos lá Estamos quase completando nossa missão Nossa, eu também tô quase morrendo Também tô quase morrendo aqui Quase batendo a bota Show Aqui Hum... Beleza Deixa eu ver aqui Ahn... O que mais eu preciso Nossa Mata, 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 mata Mata que esse bicho é louco Mata que esse bicho é doido Não Não Beleza Deixa eu ver aqui Hum... Aqui Não Melhor Aqui na bússola Quantos por cento eu tô? Tô trinta por cento, cara Ótimo, ótimo isso Logo, logo vou pá, então Perfeito Eu só preciso continuar matando esses pigmas Que dão bastante XP até Pena que nasce pouco Se nascesse mais Aí nós conseguia farmar um bom XPzão aqui E ficar bala Tem aquele lá que nasceu lá Vamos já Elementar ele aqui Hum... Ai, ferrou Ai, ferrou Show, show Meu Deus Eu preciso comprar mais poção Não posso esquecer disso Deixa eu tomar aqui Aqui, aqui Beleza Vem, vem por aqui Vem por aqui Tô... Vem por aqui Ai, ai Sai, sai Morre Filho da mãe Nossa, nasceu muito agora Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Nossa, eu consegui Meu Deus Corre, 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 corre Só corre Olha o tanto de carne que eu dropou agora Corre, maluco Beleza Agora sim Agora sim Compramos nossa missão Agora é só nós voltar Uh... Nossa, é mais que onde por aqui Isso é louco Nem sabia Se eu souber tinha vindo pra cá E tinha completado Então deixa eu tomar minha... Que isso que passou aqui? Deve ter sido um mago Deixa eu tomar minha poçãozinha Beleza Agora vamos voltar Lá pra missão E entregar E ficar feliz Da vida Será que nós vai upar, velho? Tomara Porque eu quero ver logo o golpe novo Que eu vou aprender, mano Deixa eu ver aqui Tá Tudo certo O leite tá ali Deixa eu ver aqui Quantos por cento eu fiquei 45% Hum... Bom, nós vai ir matando alguns monstros Que a cor Nós faz também mais alguma missão Se precisar Aí acho que nós consegue Estar upando Hum... Perfeito Só preciso continuar indo pra cá Porque pra cá que é o caminho Deixa eu... Eu vou jogar essa coisa aqui Porque acho que não... Não preciso 7, 10 5, 11 Ah, melhor ficar com isso aqui mesmo Aqui ainda mais Essa minha aqui é a melhor Vambora, vambora Vamos continuar aqui Olha que doideira Esse bolete aí Deve ter que tocar Esse bolete aí Desce Vamos continuar aqui Ih, mano Eu tenho que ficar forte logo Pra estar podendo fazer a guilda Mano, só não... Tô com medo, mano Falar a verdade pra vocês Tô com medo Porque São 100 levels Naquela torre Eu não sei, mano Com certeza não vai ser Nem um pouco fácil Vai ser muito difícil Então eu preciso ficar muito forte E preciso de ajuda De todos vocês, mano Se é doido Se é doido Eu espero que eu fico forte, né Eu espero que Meu bonequinho fica Bastante forte Pra nós poder aguentar Aqueles filhos da mãe Rebentar eles Querem chave Tá, vamos já pra cá É nesse caminho Que rumo a isso aqui Que eu chego Ao meu destino Eu acho, né Eu acho Eu tenho que ficar de olho Eu tenho que ver a coordenada aqui A coordenada é o seguinte Ah, ferrou Aqui só fala Que eu tenho que entregar lá Num bicho novo Eu tenho que achar ele novo Mas não fica muito longe Eu meio que sei de decor Mais ou menos Como é que chega lá Eu tenho que pegar Essa ruim aqui E bala Até lá, mano Só vou aproveitar Já vou ir matando Já um Um zumbizinho Uns golem Que aparecer aqui Vou matando tudo Eu tenho que É pra trás Aquela ali Foi nessa construção Que eu comprei o leite Foi bem aqui Que eu comprei o leite Ali também tem mais missão Que em breve Vai estar liberando Pra nós estar fazendo Tá vendo aqui no livro E também na wiki do jogo Então vai ter mais missão Ali liberando Então mas pra isso Ah, já liberou, né Que já vai estar level 10 Agora que eu parei Pra pensar aqui Sobre esse, hein Mas vamos que vamos Eu só preciso de mais um level Mais um level Pra eu estar aprendendo Minha nova habilidade Eu tô muito curioso Pra saber o que é, mano E espero que seja bem útil Porque às vezes Você ganha habilidade E não é nem um pouco útil Aí eu fico mó triste Mas vamos continuar pra cá Eu tenho que seguir Esse rumo aqui Que provavelmente Eu já vou sair lá Ele fica bem no finzinho Assim, bem no finzinho Então vamos continuar pra cá Sem medo Sem piedade E vamos ver Onde nós vamos sair Deixa eu cortar o caminho Pra essa vila aqui Porque Porque eu acho que é melhor Eu não posso correr Que saco Tá, deixa eu recuperar aqui Nossa, mano Olha esse doidão aqui, ó Você é louco, filho Ó, tudo de ouro Olha a arma dele Brilha, bem louco Que doideira Espero que eu tenha Algumas armas mó massa Assim também Pra pegar Vamos ver Vamos chorar aqui Porque pra azedar O pé do frango Eu não preciso entregar logo Essa missão E ali embaixo Já tem aquele guardinho Mas eu acho que eu vou ter que voltar Lá naquele anãozinho Pra poder estar completando a missão Hum, eu espero que seja Pra essa direção aqui, ó Nossa, que isso Eu espero que seja pra essa direção É que eu não sei Se é bem É, bem nessa direção aqui mesmo Aí tá o barco tudo Explodido Então é só Vum Vai retão aqui E nós já chegamos lá Não vai ter problema algum Ai, se eu pudesse Mano, tomara que eu ganhe Uma skill de velocidade De speed Sei lá Porque é muito chato É muito chato Muito lento Que saco, mano Eu quero logo Enfrentar logo Aquela torre, mano Sério, eu tô muito ansioso Porque aquilo é muito Velho, vai ser muito da hora, mano Vai ser Imagina se são 100 bosses Que louco Você é louco Cada andar tem um boss Se não me engano Então vai ser muito doido isso Meu pai amado Tô até vendo, mano Até vendo Nossa, vai ser Acho que a coisa mais difícil Pra nós conseguir fazer Então eu vou precisar Ajuda de todos vocês, mano Todos vocês mesmo Quando eu abrir Minha guilda, mano Nós temos que Lotar aquela guilda Aqui, ali Ali tá o barcão Nós temos que lotar Aquela guilda Pra nós ficar bala Ele lotando a guilda, mano Aí fica forte Tem que estar No mínimo No mínimo Level 40 Pra poder fazer Aquela missão Então tem que ser No mínimo Level 40 Aí sim, mano Aí é só nós abraçar A torre firme E ver no que vai dar Vamos ver se nós Conseguimos completar Então vamos Aqui que nós já Vamos entregar Aquela missão E eu espero Que eu up Ou quase up Porque eu quero Porque eu quero pegar Eu só saio daqui Quando eu tiver Level 11 Eu não vou sair daqui Enquanto eu tiver Level 11 Vamos que vamos Preciso pegar Level 11 logo Pra aprender Essa habilidade Porque eu tô muito Pra trás Aí eu preciso Rushar pro level 20 Pra aí sim Trazer vídeo pra vocês Das dungeon Que é o que falta Senão vai ficar Muito complicado Então vamos aqui Deixa eu falar aqui Com o NPCzinho já Beleza Entreguei pra ele tudo Entreguei Entreguei tudo Ah aqui ele me deu o capacete Beleza É esse capacete Que eu precisava Pra poder estar Completando aquela outra missão Que nós vamos pegar ali agora Deixa eu ver aqui Quantos por cento nós ficou 47 Hum Essa aqui não deu muito XP Eu espero que aquela missão Dê bastante XP Na verdade Eu nem vi o tanto XP Nem deu muito XP Isso aqui Nem deu XP Essa missão Acho que era só complemento mesmo Só pra poder fazer aquela Então vamos lá naquela já No barcão Ih oi Esse bicho tá me perseguindo Até agora mano Que viajante Que viajante Toma 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 Nossa meu parça É esse que quer vir por ela Tá na água Na água Na água Tu não pode comigo não Na água tu não pode comigo não Só toma Só toma de graça Nossa senhora Arrebentamos ele Arrebentamos Então vamos lá no barco já E fazer Mais uma missão Pra nós ficar muito Suave Mais uma missãozão Vamos que vamos Deixa eu Deixa eu Vai meu bem Trapar isso aqui Já vou vestir o capacetão Pra não ficar bom Vou trapar isso aqui Porque eu não preciso dessas coisas aqui Porque eu não uso isso né Que reiro que usa E eu não sou bem reiro Eu sou espadachim Que bagulho é doido mesmo Então vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Mano eu só Só não sei muito bem Tá Esse capacete aqui é Pra eu poder respirar lá embaixo Então vamos ver O que nós vai ter que achar Vai ter que achar uma fortuna Parece que ele falou Alguma coisa assim Eu espero que nós up com essa missão Eu vou ficar muito triste Não é não pá Porque eu vou ter que Sair a caça de mais missão E matar mais monstro Até eu tá conseguindo upar Vai dar um trampo Mas não é que consegue Então vamos lá Aqui Tem que falar com ele Beleza Agora ele tem que entrar aqui né Isso Conseguimos Ó Última vez Ele não conseguiu entrar aqui Boa 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 Só tem que tomar cuidado Pra não morrer né Tem que tomar cuidado Pra não morrer Onde que eu tenho que ir mano Aonde que eu tenho que ir Aqui Vai aqui pra cá Aqui tem um negócio Tem pra respirar Aqui tem um negócio Tem pra respirar Vamos Vamos continuar Aqui Aqui Nossa mano Onde eu tenho que ir Meu Deus Meu Deus Sobe Ok Tá tudo sob controle Mano Onde que eu tenho que ir Deixa eu respirar aqui de novo Vamos Bala Aqui 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 por baixo Vai Sobe Nossa mano Que doideira é essa Desce aqui Vai 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 Nossa eu vou direto Vou direto Meu Deus Acho que eu fiz loucura Acho que eu fiz loucura Nossa Consegui Ó aqui É esse aqui que eu tenho que destruir Vamos destruir isso aqui já então Vai 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 Beleza Nossa Peguei 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 tudo Meu Deus Tem um Olha o bichinho que morreu Vou matar mais um disso aqui Não sei quantos que eu tenho que pegar Deixa eu destruir isso aqui Beleza Na verdade Na verdade Só Só eu abrir aqui a A missão E ver quantos é que eu tinha que pegar Hum 40 tesouros Já peguei mais que o suficiente E vamos entregar pro Ongomongo Meu Deus Onde eu saí Nem pra sair na frente do bichinho Olha lá Vamos lá Nossa mano Eu espero que eu up Na moral Nossa eu vou ficar muito triste Se eu não upar Que daí eu vou ter que Nossa Vai ver na maior trabalho Não upei Mano Não upei Mas eu ganhei bastante XP Então talvez Talvez Nós esteja quase Upando Deixa eu ver 99% Meu Deus Que sorte Tá Vamos Vamos achar Ali monstro Vamos matar monstro E quero ver Que habilidade nova É essa que eu vou aprender Tô muito ansioso pra saber Mano Vai Não 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 Pô Vou ter que achar mais monstro Por que agora não aparece monstro Mano Agora que eu preciso de monstro Não aparece um santinho monstro Aqui pra eu arrebentar Que ótimo É meu treinamento Tá dando muito certo Muito certo Vou ser o cara mais Poderoso Desse servidor Vai ser o top dos tops Do servidor Vocês vão ver Deixa eu matei aqui Botar isso aqui Aí Upei 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 Nova habilidade Nova habilidade O que que eu faço Será Vamos testar aqui Dali Vou só clicar aqui Direito 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 O que que fez O que que fez Eu ganho um Buff Ai eu fico invisível Que doido Que massa E eu dou um dash E ele fica invisível Nossa Agora sim Mano Tamo começando A ficar muito forte Mano Que da hora Mas Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui E no próximo episódio Nós já vai estar entrando Em alguma dungeon Muito louca Eu e a Duda E vamos ver se nós não achamos Mais alguém aqui Vai que eu acho algum inscrito aqui Então me segue lá no Twitter Pra você estar sabendo Quando é que eu vou vir Gravar o próximo episódio De Sword Artcraft Bom Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar aquele like no ladrão E clicar no botão vermelho Embaixo De se inscrever E convidar algum amigo seu Pra estar assistindo Essa série muito bala Bom Um grande abraço Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui Nossa Olha esse bom bala aqui Mano Cê é louco Que doido Mano